E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal e hoje trazendo um vídeo explicativo para mostrar para a galera que está interessada em ingressar na TGB Express, a nossa transportadora virtual aí e esse vídeo vai estar ajudando a galera que quer ingressar no sistema de arranqueamento, do ETSFS, beleza? Primeiramente você vai estar acessando o link na descrição que é do ETSFS e aí você vai estar indo na aba cadastros e vai estar criando um novo cadastro e vamos estar criando um novo cadastro aqui, cleneiro, vou botar cleneiro, vamos botar cleneiro Soares aqui para não intervir com o outro lá, na aba nick você vai estar botando o seu nick aí, vou botar QRSolto aqui que é o meu nick, a cidade via a mão já está certo aqui, a via a mão IS e na aba e-mail vou estar botando o e-mail aqui, deixa eu ver que e-mail eu vou botar Hummm, deixa eu botar aqui Tim, opa, Tim, Tim, eu estou digitando em cima do volante aí, está meio lento o negócio aqui, Tim, Games, 2013, arroba, gmail.com, arroba, gmail.com, então o password eu vou botar aqui, 12345 mesmo, deixa eu acertar aqui o password se eu não errei, 12345 e você vai cadastrar o seu novo usuário né, após cadastrar o novo usuário, você vem na aba eu vou logar aqui né, vou trocar aqui esse e-mail, Tim Games 2013 e 12345, eu estou fazendo um novo usuário para mostrar certinho para vocês como é que funciona, após estar logado aí ó, notem ele que você ganha um código no seu nome né, você vai estar vindo em... primeiramente vamos estar, você, bom, primeiramente vamos estar achando a empresa né, você vai aqui em... você vai em pesquisar, não é aqui, aqui na verdade né, você vai em pesquisar empresa, vamos lá, net carrega, e vai estar digitando aí, TGB... TGB Express, já está aqui já ó, TGB Express, vamos buscar, buscou a empresa, apareceu ali ó, TGB Express, o proprietário sou eu, o Clenir, e vai dar um candidatar-se, aí vai ficar já no aguardo para mim... para mim tá... autorizando o ingresso da empresa, beleza? depois, após ter feito o ingresso à empresa, você pode estar vindo aqui ó, no aplicativo... informações, aplicativo... e você vai baixar esses três programinhas, o framework né, o Visual CC e o aplicativo que é o contador da quilometragem lá, beleza? após isso, você vai ter o WinRAR né, você precisa ter o WinRAR, você vai dar um extrair e vai ter esses três arquivos né, duas pastinhas x64 e x86, e mais o setup do programa, primeiramente vocês vem aqui né, dê um copiar nas duas pastinhas ó, pode ser um copiar, e você vai na pasta onde está instalado o seu jogo, o meu, como o meu tá em outro disco, mas deixa eu achar para vocês aqui, que nem eu sei cadê, deixa eu ver, disco local D, deixa eu achar onde é, provavelmente o de vocês vai estar no disco local C, e tá quanta coisa tem aqui, deixa eu ver, cadê o disco local C, deve estar lá embaixo, disco local E, eita porra, quanto disco tem aqui, cadê o disco local? vamos na área de trabalho aqui mesmo, computador que é mais fácil então, eu vou estar, o de vocês provavelmente vai estar instalado em disco local C, o meu tá em disco local D, mas o caminho praticamente é o mesmo ó, depois do disco reserva aqui, você vai no disco local C, Steam, Steam Apps, Common, e vai abrir o ETS, eu tenho bastante jogos aqui, vai abrir o ETS Simulator, e você vem na pasta BIM e cola aqui dentro né, dá um colar aqui né, não vou fazer porque já tá pronto o meu, e dá um colar e vai estar substituindo esses dois arquivos do jogo beleza? Tendo feito isso, você vai fechar o jogo, e vai dar um setup nesse, nesse ETS FS, que é o aplicativo que conta quilometragem, aí você dá um executar, após instalar ele normal, ele vai pedir para você, você pode estar abrindo, você pode estar iniciando o contador de quilometragem aí ó, já abriu lá na outra tela, e você vai ter esse aplicativo, caso você for jogar offline, você clica em offline e dê um start, caso você for jogar online, você clica em online e também dê um start, vamos tá, você clicando no topo, top né, ele fica translúcido lá em cima ó, vou deixar nessa tela para poder acompanhar melhor, e vamos tá, deixa eu tá entrando no jogo aqui, Euro Truck Simulator 2, após essa operação tá pronto já, dá um ESC aqui, dá um ESC aqui, tem os perfil criado da galera, deixa eu baixar um pouco o volume para não interfere, agora não baixa mais o volume, a pilha do controle resolveu falhar, mas você vem aqui e escolhe o seu perfil né, eu vou escolher esse aqui, que eu acho que é o que nós tava jogando ontem, não, na verdade eu tava jogando nesse aqui, é, 500km, nesse aqui, eu acho que é esse, agora nem lembro mais se é esse ou não, mas você vai escolher o seu perfil, vai entrar no seu perfil de jogo aí normalmente, após carregar aí, você pode tá vindo aqui em mercado de trabalho, vou pegar um trabalho rápido aqui, deixa eu ver, trabalho rápido é melhor, eu vou tá escolhendo bem pequeno aqui, deixa eu ver, 11km, é, cadê o trabalho rápido, tá ali, deixa eu ver, vamos pegar esse aqui mesmo, pegar esse mais baratinho, esses aqui ainda são meio longos, mas vamos pegar o trabalho, deu uma boa travada aqui, porque tá gravando talvez, aí já pegamos o trabalho ó, início viagem registrada com sucesso, ou seja, notem que ela já, o aplicativo já captou a viagem, né, essa viagem, deixa eu ver se é muito longa, não vou poder tá fazendo, é um pouquinho longa, ou seja, ela já captou a viagem, né, tá de noite, não dá pra enxergar direito, mas notem que lá já apareceu, lá, sucata, metal, sucata de metal, de calais pra Southampton, Stokes, Transnet, são as empresas, né, então o aplicativo tá funcionando corretamente, pra o aplicativo funcionar corretamente, ele tem que aparecer a voz do GPS ali, registrando a carga, né, como ela falou ali, sua carga foi registrada. Então, espero ter ajudado a galera que vai ingressar na empresa aí, e até a próxima, beleza? Beleza?